Na avenida Sílvio Minicúcio e Perimetral, o deslizamento de encostas vem preocupando os moradores. Esta árvore, por exemplo, virou uma ameaça depois que parte do barranco cedeu. Como ela está em frente à minha casa aqui, a responsabilidade acaba sendo minha de denunciar, fazer alguma coisa por isso, né? Então, por essa forma, eu busquei para o 193, para o Corpo de Bombeiro, para vir para dar uma avaliada aí na situação aí, né? Homens do Corpo de Bombeiro estiveram no local para avaliar as áreas de risco. De acordo com o Sargento Sandro, a Secretaria de Obras do município será acionada para as providências necessárias. Sim, já houve um pequeno deslizamento de terra, né? O que tira um pouco da resistência do terreno, né? Podendo aumentar o risco de novo deslizamento e queda da árvore, né? O que traz um certo risco para a população. Diz também que sempre que a população perceber algum fato que possa trazer risco, ela deve acionar as autoridades competentes. A princípio, nós vamos registrar o fato, né? Da denúncia do solicitante aqui. E encaminhar para o órgão competente, a Secretaria de Obras, no momento, né? Para que o engenheiro venha, avalie melhor o local, né? Se há realmente risco de novos deslizamentos, principalmente por causa da chuva constante que está tendo no momento, né? E ver qual vai ser a maior solução, se é a retirada da árvore, entendeu? Ou uma contenção da encosta aqui, para ver qual vai ser a melhor solução para o momento. Você pode perceber que aqui tem um movimento intenso de carro aqui, né? Se vem acontecer desabalha, vai descer de uma vez. Então, pode pegar, cair em cima de um carro aí e matar alguém. Então, antes que isso aconteça, né? Tomar uma providência e arrumar.